Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar pra vocês todas as estreias de fevereiro que eu separei. Infelizmente não dá pra falar tudo porque tem muita coisa, então eu fiz uma curadoria e mesmo assim o vídeo tá gigante. E lembrando que todas as estreias de cinema são as quintas-feiras e que as datas das coisas de televisão e streaming às vezes podem ser alteradas e aí não vai ser minha culpa. A informação que eu tenho hoje é essa. Se eles alteraram depois foi coisa deles lá, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Começando então com o cinema, no dia 7 de fevereiro estreia Guerra Fria. É um filme dirigido pelo Powell Paulikowski, que ganhou a melhor direção em Cannes em 2018 por esse filme. Tá indicado a melhor filme estrangeiro, é um filme preto e branco e conta uma história durante a Guerra Fria, lá pelos anos 50, de um casal improvável que se apaixona. No dia 7 de fevereiro também estreia no Portal da Eternidade, que é um filme dirigido pelo Julian Schnabel, que é o mesmo diretor de O Escafandro e a Borboleta. O Willem Dafoe tá concorrendo ao Oscar de melhor ator por esse filme e nesse filme também tem o Oscar Isaac e o Mass Mikkelsen. E o filme conta a história do pintor Van Gogh. No dia 7 também estreia o filme Poderia Me Perdoar, que a Melissa McCarthy tá fazendo um papel dramático e por esse filme ela tá concorrendo ao Oscar também e concorreu a outros prêmios aqui no começo do ano, que você pode conferir lá na live sobre as premiações de janeiro, que teve o SEG, o Critics e o Globo de Ouro. E eu, Michel e Miriam fizemos uma live falando de todas as premiações, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. O filme é baseado em fatos de uma jornalista que escrevia cartas falsas de personalidades já falecidas e aí ela tirava um dinheiro com isso, mas aí foi dando problemas pra ela. No dia 7 também estreia Se a Rua Bill Falasse, dirigido pelo Barry Jenkins, diretor de Moonlight. O filme conta a história de um casal que eles ficam grávidos, mas o cara tá indo preso injustamente, tem vários subtextos raciais, assim. É um filme bem romance barra questões políticas. E nesse dia também estreia Uma Aventura Lego 2, que é a continuação do Everything is Awesome. Tem a Elizabeth Banks e o Chris Pratt. No dia 14 de fevereiro estreia o novo filme do Clint Eastwood, que se chama A Mula. É um senhorzinho de 90 anos interpretado por ele mesmo, e ele também dirige o filme. E ele é um senhorzinho que tá transportando o equivalente a 3 milhões de dólares em cocaína pra um cartel mexicano. Vamos ver o que vai acontecer com esse senhorzinho do barulho. Dia 14 também estreia Alita, Anjo de Combate, que é aquele filme que mistura CGI, né? Computação gráfica com pessoas reais, com live action. O roteiro e a produção é do James Cameron e é dirigido pelo Robert Rodrigues. O filme conta a história de uma ciborgue que não tem muita lembrança da sua origem, mas ela é super poderosa nas artes marciais. Ela trabalha como caçadora de recompensas e parece que ela vai ter um interesse amoroso aí. Dia 14 também estreia a biografia do cantor Erasmo Carlos, e tem o Roberto Carlos no meio, conta um pouco a história da amizade deles e com a Wanderleia. O filme se chama Minha Fama de Mal. Dia 14 também estreia Querido Menino, que ficou a tradução de Beautiful Boy, que é aquele filme do Timothee Chalamet e do Steve Carell, que conta a história do filho desse cara que começa a se envolver com drogas, e da relação dos dois, e da relação do menino com as drogas também. É o filme que muita gente falou que o Timothee Chalamet foi esnobado aí nas premiações. E é um filme bem bonito e eu chorei bastante. No dia 14 também estreia Tito e os Pássaros, que é uma animação brasileira. Tem as vozes de Denise Fraga e Matheus Solano, e o filme fala de uma situação em que as pessoas estão com medo, e o medo passa a ser como se fosse uma doença, assim, ele vira contagioso. E esse menino quer resolver essa questão com a ajuda de uma máquina que foi criada pelo seu pai. Dia 21 de fevereiro tem A Morte Te Dá Parabéns 2. Eu gostei muito do primeiro desse filme, eu não sabia que tinha nem como fazer um segundo filme. No primeiro, a menina acorda todo dia do dia do seu aniversário, só que ela morre no fim do dia. E aí quando ela morre, ela acorda de novo no mesmo dia daquele. E pelo que eu entendi do trailer, vai acontecer de novo isso com ela, só que agora tudo mudou, o dia não tá igual. Então ela tem que entender como que vai ser esse dia pra ela poder salvar ela e os amigos dela. Dia 21 de fevereiro também sai Sai De Baixo O Filme. Sim, Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Hort, todos eles estão de volta nos personagens clássicos aí de Sai De Baixo. E não é assim, ai, é uma gravação do teatro que... Não, é um filme e eles voltaram, eles estão no tempo de agora, eles estão mais velhos. E o Caco Antibes estava preso e sai da prisão. E aí é óbvio que vão acontecer outras aventuras do barulho quando ele voltar. No dia 28 de fevereiro temos um filme de cachorro, sim, aqueles que a gente vai chorar com certeza. Conta a história de uma cadelinha chamada Bella, que ela é... Ela se perde do seu dono e é levada pra muito longe. E aí ela começa uma jornada de tentar voltar para o seu dono e tudo mais. Com certeza vai ser um filme muito triste. E agora vamos pra televisão e streaming. No dia 1 de fevereiro estreia um filme novo da Netflix, que me pareceu aí suspense e terror. O filme se chama Velvet Buzzsaw. O filme é dirigido pelo Dan Gilroy, que é o mesmo diretor de O Abutre, que é um filmaço. E também conta com o Jake Gyllenhaal, que é o mesmo ator de O Abutre. E o filme é sobre os quadros de um pintor meio desconhecido, que parece que ganham vida, então parece que é um negócio meio de terror. Dia 1 de fevereiro também estreia Boneca Russa, que é uma série muito parecida com A Morte Te Dá Parabéns. A série é estrelada pela Natasha Lyonne, que fez Orange is the New Black. E ela também é uma das criadoras da série, junto com a Leslie Hadland e com a Amy Poehler. E a história é muito parecida com A Morte Te Dá Parabéns. Ela sempre acorda e aí ela morre, e aí ela acorda no mesmo dia. Dia 1 também estreia uma série chamada Sempre Bruxa, que é uma série colombiana, pra você que quer praticar o seu espanhol. Uma moça que é bruxa, ela viaja no tempo pra escapar da fogueira, só que ela tá agora no futuro e ela precisa lidar com o nosso meio, mas ela ainda continua sendo bruxa. Dia 1 também estreia na Netflix Night Flyers, que é uma série baseada numa história do George R. R. Martin. A série acompanha oito cientistas e um telepata que precisam fazer uma expedição pra fora da Terra pra falar com extraterrestres e tentar salvar o planeta. Dia 1 também estreia Station 19, que em português deve ser Estação 19, que é um spin-off de Grey's Anatomy. Tem o Ben Warren, que é o marido da Dr. Bailey, e ele resolve virar bombeiro em Grey's Anatomy, e aí ele saiu de Grey's e foi pra uma própria série dele, em que fala a história de dia-a-dia de bombeiros. Dia 2 de fevereiro estreia um filme na HBO chamado Brexit. O filme tem o Benedict Cumberbatch e mostra os bastidores do plebiscito pra definir a saída do Reino Unido da União Europeia. No domingo, dia 3 de fevereiro, Arrow e Supergirl voltam do hiato na Warner Channel. A partir das 11h40, começa Supergirl, e depois, em seguida, meia-noite e meia, começa Arrow. No dia 7 de fevereiro estreia Radar Pet, que é uma série documental que vai passar no National Geographic Brasil. É uma série que mostra a busca de animais desaparecidos aqui em São Paulo, e ela mostra o dia-a-dia de buscadores profissionais de animais. Então eles acompanham as histórias desde o momento que o pet, o animal, foi perdido, até o momento que ele foi encontrado e resgatado. O primeiro episódio também vai estar disponível no YouTube da National Geographic Brasil. No dia 8 de fevereiro estreia uma minissérie no Globoplay, que é aquela minissérie que o Hugh Grant foi indicado ao Globo de Ouro. E o Ben Whishaw ganhou o Globo de Ouro como a melhor ator coadjuvante por essa série. A Very English Scandal é ambientada na Inglaterra nos anos 60, e vai contando a história real do Jeremy Thorpe, que era ex-líder do Partido Liberal no Parlamento Britânico, e foi acusado de ser mandante da tentativa de assassinato do seu ex-amante. Também no dia 8 de fevereiro estreia um filme na Netflix chamado Dumpling. O filme tem a Jennifer Aniston e a Danielle McDonald, e a personagem da Jennifer Aniston é uma ex-miss que trabalha ainda com essa coisa de ser miss, e a sua filha quer desafiar os padrões da sociedade, e se candidata para participar de um concurso de miss para desafiar sua mãe também. No dia 10 de fevereiro volta The Walking Dead. A série volta aí com a nona temporada, a segunda metade, o episódio de volta é o episódio 9, e vai passar meia-noite e meia no Fox Premium 2. No dia 13 de fevereiro Vikings retorna com a quinta temporada na AMC às 10h10 da noite. Nesse dia The Handmaid's Tale vai estrear também no Globoplay, no streaming. É a estreia da primeira temporada da série que foi indicada e ganhou vários prêmios aí, várias premiações no Emmy e tudo mais. No dia 15 de fevereiro estreia na Netflix a série The Umbrella Academy, que inclusive a galera veio para a CCXP aqui em dezembro, e conta com a Ellen Page. A série conta a história de uma família de super-heróis que se une para tentar desvendar a morte do pai. No dia 15 de fevereiro também estreia um especial da HBO da Amanda Seals, que é um especial de stand-up. Para quem não conhece, a Amanda Seals faz parte do elenco de Insecure. E no dia 16 de fevereiro tem o final de temporada de Steven Universe no Cartoon Network. E essas foram as estreias de fevereiro. Coloquem aí nos comentários o que você ficou curioso para assistir e compartilhe com seus amigos para vocês já combinarem o que vocês vão assistir no cinema, o que vocês vão se unir para assistir na Netflix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau.